O Nerd Rabugento ama odiar a cultura pop e decidiu criar um prêmio com os melhores do ano na categoria Tudo o que é divertido e que serve para a gente desligar o cérebro. Este é o primeiro prêmio Rabugento e vamos começar com o cinema. Melhor filme, Guardiões da Galáxia. Melhor diretor, James Gunn, Guardiões da Galáxia. Melhor ator, Chris Pratt, Guardiões da Galáxia. Melhor atriz, Rosamund Pike em Garota Exemplar. Melhor ator mirim, Noah Wiseman de Babadook. Melhor ator coadjuvante, Batman em Uma Aventura Lego. Melhor atriz coadjuvante, Emily Ratajkowski em Garota Exemplar. Melhor herói, Star-Lord em Guardiões da Galáxia. Melhor vilão, Electro em O Espetacular Homem-Aranha 2. Melhor uniforme, Robocop em Robocop. Melhor cena de destruição, A Explosão do Vulcão Vesúvio em Pompeia. Melhor personagem em CGI, Rocket Raccoon em Guardiões da Galáxia. Melhor animação, Festa no Céu. Melhor monstro, Babadook em The Babadook. Melhor monstro que não aparece, Godzilla em Godzilla. Melhor dublagem, Groot em Guardiões da Galáxia. Melhor morte, várias, do Cage, Tom Cruise em O Limite do Amanhã. Melhor cena de porrada, várias, em Operação e Invasão. Que fique bem claro, o primeiro é muito melhor. Melhor cena de ação, A Cena em Câmera Lenta do Mercúrio em X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Melhor cena pós-crédito, Howard, O Pato em Guardiões da Galáxia. Melhor reboot de carreira, Michael Keaton em Birdman ou A Inesperada Virtude da Ignorância. Melhor cena religiosa, A Criação do Mundo em Noé. Melhor filme fofo, O Grande Hotel Budapeste. Melhor documentário, Jodorowsky's Dune. Melhor filme que eu não vi em 2014, mas que eu aposto as minhas fichas mesmo assim. Vício inerente. Melhores peitos, Emily Ratajkowski em Garota Exemplar. 2014 foi um ano terrível para as séries, mas aqui vai o prêmio rabugento para as melhores séries de 2014. Melhor série, True Detective. Melhor ator em série, Matthew McConaughey em True Detective. Melhor série de humor, Reveal. Melhor morte em Game of Thrones, Oberyn Martell. Melhor série visualmente espetacular, Cosmos. Série que todo mundo diz que é foda, mas que eu não vi ainda, The Nick. Melhor série de comédia que eu assisto, mas não consigo rir, Vip. Melhor série de animação, Star Wars Rebels. Melhor série de herói, é... pula essa. Melhores peitos em séries, Alexandra Daddario em True Detective. Melhor piada nerd em The Big Bang Theory, nenhuma. E para fechar o prêmio rabugento 2014. Melhor produtora de filmes de heróis, Marvel. Melhor produtora de séries de heróis, DC. Melhor produtora de animação de heróis, DC. Melhor cosplay de super-herói, eu como Michelangelo de Tartarugas Ninja. Você discorda de muita coisa nessa lista? Deixe sua opinião nos comentários e visite a NSFW Not Safe For Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Você curtiu este vídeo? Você curte o canal do Nerd Rabugento? Então inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja o meu patrão. Mas o canal só vai crescer mesmo quando os vídeos começarem a atingir um público ainda maior. E pra isso eu conto com vocês!